Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal Relíquias, onde eu preparei um vídeo incrível para vocês sobre essa moeda de 400 reais, que muita gente não sabe de que ano é essa moeda. De costume as vezes as pessoas perguntam, professor eu tenho uma moeda de 400 reais, mas é engraçado, eu olho de um lado, olho do outro, mas não vejo o ano de fabricação, porque está aqui pessoal, ela está em algarismo romano MCMI, quer dizer ano de 1901. Essa moeda faz parte de um trio, que na verdade são três moedas, tem a moedinha de 100 reais, a moedinha de 200 reais e a moedinha de 400 reais, então forma um trio, essas moedas só foram cunhadas apenas, apenas no ano de 1901, então vamos tirar a de 200 reais do foco, a de 100 também, porque esse é o vídeo exclusivo dessa moeda de 400 reais, gente não vai embora, tem coisa importante, moedas raríssimas que foram cunhadas de ensaio em outros metais, eu vou mostrar para você, naquele catálogo, naquela bíblia da numismática, catálogo esse, que vai ser entregue, vai ser doado para um dos amigos aí no dia do aniversário do canal, e também dia do meu aniversário, 25 de setembro, onde o canal vai fazer três anos de monetização, e eu vou fazer um montoado de aniversário, que eu já nem sei mais, perdi as contas. Então eu vou mostrar, preste bem atenção, porque eu vou mostrar no catálogo, as moedas em condições normais, depois vou mostrar moedas de ensaio, moedas que são mega raridade, raríssimas de encontrar, teve duas pessoas no Brasil fora que já encontrou, já mandou fotos dessas moedas, tem fotos de pessoas que achou essa moeda, deixa eu puxar aqui, é uma moeda de prata já comprovada, esse aqui é outro amigo que mandou também, ele mandou três fotos dessa moeda, foi comprovada também, muita gente pensa que é de prata e não é, tem que fazer um teste em aurívio, pessoas que lidam com metais, moeda lindíssima aí, foi do avô dele, dá para ver, todo o brilho, então foi encontrado pelo menos já comprovadamente duas moedas de prata, são moedas de ensaio, mas na verdade as moedas normais são de cupro níquel, pessoal, as minhas são moedas de ensaio normais, de cupro níquel, mas teve moeda de prata e de ouro com valores absurdos que eu vou mostrar a vocês, antes só queria agradecer meus mais de 155 mil inscritos, deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais e não perder gente, minhas playlists, tem muita coisa boa separada nas playlists, e também aquele like, aquele joinha que é muito importante, não esqueça do joinha. Vamos aqui, tudo sobre a moeda, quem tiver curiosidade para ver aqui, e aqui a quantidade de cheiragem dela, 26 milhões e 500 mil peças, ela vale uma MBC, 10 reais, soberba 60, flor de cunho 300 reais, a moeda dessa. Ela teve reverso invertido, aí o reverso invertido, ela vale uma BC, 150, soberba 600, soberba 1500, uma flor de cunho novinha, chega aí a 3 mil reais. Teve como gravador aqui, Paulinho Tassi, vou mostrar, fica bem aqui embaixo, sigla do gravador, deixa eu ver aqui, dá para ver na minha moeda aqui, vou mostrar autêntico aqui, bem aqui, dá para ver aqui, Paulinho Tassi. Preste bem atenção na minha moeda, eu estou apresentando para vocês uma moeda MBC, tem o Liberty aqui, mas está bem desgastado, moeda MBC, moeda de 121 anos tem essa moeda, então tem muita gente que tem moedas em casa aqui, mas está muito deteriorada, como essas aqui, olha só, não dá nem para ver mais a palavra Liberty, aqui, as estrelas lá, não dá para ver nada escrito, bem desgastadas, também é bem ruimzinha já essa moeda, está uma moeda abaixo de MBC, se você considerar MBC tem que ler pelo menos a palavra Liberty, aqui em cima, e tem que dar para ler também, pelo menos isso aqui, aqui dá para ler, Estados Unidos, do Brasil, 15 de novembro de 1889, dá para ver as 5 estrelas, as ranhuras, tudinho, tem que estar assim, pelo menos. Agora vamos para o segredo dessa moeda, que eu não mostro em muitos catálogos, muita gente vai achar, mentira, não sei o que, mas eu vou mostrar no catálogo, esse catálogo, esse catálogo que eu vou doar, um deles, no dia 25 de setembro, que é aniversário de monetização do canal, e meu aniversário também. Então é o cat uso, é o catálogo usado, mas olha a grossura disso aqui, tá, aqui tem coisas incríveis nesse catálogo aqui, precisa aprender com a moeda de ouro, tem tudo aqui, olha só. Dá para, precisa se formar em Nunes Marta com esse catálogo aqui, tem as moedas do real também, as moedas, como a gente não viu também, moedas de colecionador, tem tudo aqui, olha só, tem tudo. Então eu vou parar na página que eu marquei aqui, sobre a moeda de ensaio de R$400, tá, aqui ó, moedas de ensaios e provas, então veja bem aqui ó, olha o que que tem nessa moeda aqui, deixa eu puxar aqui ó, olha aqui, para ver ó, moeda de prata, chega a valer R$15.000 e também moeda de ouro, de ouro ainda não vi ninguém, ninguém se manifestou que tenha encontrado essa moeda de ouro, mas de prata, algumas pessoas já falaram, a minha é de prata, mas quando vai fazer o teste mesmo até agora comprovadamente duas pessoas, só que as, nas duas pessoas que me mandaram foram moedas que acabaram se misturando na circulação e moedas já, uma é MBC, outra soberba, então não vale os R$15.000, tá, moedas que valem em torno de R$3.000 a R$7.000, tá, deixa eu puxar aqui para vocês verem, essa moeda de ouro aqui incrível, é a foto da moeda autêntica, moeda de ouro de R$400 de MCMI, tá vendo? Esse catálogo, ele abrange várias moedas de ensaios que vocês nem imaginam que existiu, olha aqui ó, várias moedas de ensaios, e quem ganhar esse livro vai ficar com a faca e o queijo na mão, tá vendo? Então quem quiser ganhar esse livro de moedas, a disputa tá acirrada e o prêmio vai ser para o primeiro colocado. Na loteria só ganha quem joga, e aqui só ganha quem assiste os vídeos até o final, né? Então vamos finalizar mais um vídeo, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!